Vem com a gente passear É o dia do floco de neve, um lindo dia para celebrar Tem tantas luzes piscando sem parar Sempre fico ansioso pra esse dia chegar E bem juntinho de você poder comemorar Vamos todos aproveitar Juntos e felizes, vamos rir e brincar Você quer, você quer celebrar comigo Venha celebrar o dia do floco de neve Comigo Marchando, marchando Olha, eu estou fazendo, eu estou marchando Eu vejo você marchando Agora tudo que você tem que fazer é seguir em frente Eu estou patinando, eu estou patinando Eu caí, mas eu estou bem Pronto para tentar de novo? Sim Você lembra como a Helena se levantou? Lembro Você se lembra o que fazer? Faça comigo Levantou bem, vamos lá Dobrar os joelhos, certo Olhar pra frente, certo Marchando, marchando Olha, eu estou patinando Eu também estou patinando Nós caímos Nós caímos Mas estamos bem Esse é o meu grande tigre patinador? Margarete, mamãe, olhem pra mim Eu estou patinando Eu estou patinando Ei, eu não caí Eu não caí, mamãe Ah, eu caí Mas eu estou bem Você é bom nesses patins Obrigado, mãe Olha, eu acho que a Margarete quer tentar andar pela primeira vez Margarete nunca andou antes Vamos, Margarete Você consegue Tudo bem, Margarete Agora, dê um passo Conseguiu, conseguiu Viva! Margarete andou pela primeira vez Pra mim Está nevando hoje Eu adoro neve E você? O inverno me deixa muito feliz Uh, mas está frio Vamos brincar lá dentro Mãe Por que a Margarete está chorando? Ai, não conseguimos achar o Pandy Uh-oh Onde o Pandy poderia estar? Eu vou tentar achar ele Eu sou um grande ajudante Nós temos que achá-lo pra Margarete Você pode ajudar a procurar Está tudo bem, Margarete Você viu o Pandy? Não Não Aqui não Onde ele está? Ele está aqui? Não Aqui também não A Margarete está mesmo triste Pensa, pensa, pensa Onde o Pandy poderia estar? Vamos procurar debaixo do sofá Coisas ficam presas lá embaixo às vezes Oh, eu vejo o Pandy Eu quase consigo alcançar Consegui Nós achamos o Pandy Olha, Margarete Aqui está o Pandy Você achou o Pandy Eu estava procurando de verdade Porque Margarete estava triste Obrigada, irmão mais velho ajudante Você fez mesmo a sua irmã muito feliz Ser um irmão mais velho ajudante me faz feliz Você gosta da minha música, Margarete? Vamos cantar a música feliz juntos, Margarete É a minha canção feliz E eu posso cantar sem parar Você veio aqui me pedir alguma coisa? Ah, é? Nós queremos fazer um trenó para os nossos bonecos Você tem uma caixa para a gente? Acho que posso ter alguma coisa Espere bem aqui É hora do trenó agora? A Astrid quer saber Oi, Margarete Achei Essa aqui serve? Sim Obrigado, mãe De nada, filho Bem Aqui Para dentro, Tigo Lá, 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 lá Para dentro, Penélope Todos para dentro Tantã Margarete Ele também quer entrar no trenó? Tudo bem Vamos lá Escorrega, escorrega É tão grande Prontos? Um, dois, três Oh! Ih! É! Oba! Isso me faz tão felizes Isso nos faz felizes também É a minha canção feliz Eu posso cantar sem parar Segurem firme Um, dois, três Oh! Oh! Uh! Aham! Ei, isso não foi tão difícil Foi divertido Se é muito difícil pra você Tente aos pouquinhos até fazer Talvez a gente possa ir um pouco mais alto Claro, um real sim Vamos lá Pai, queremos descer um pouco mais de trenó na colina Por isso nós vamos mais alto Tudo bem Vamos tentar isso de novo Pronto? Sim Um, dois, três Um, dois, três Um pouco mais É, vamos de novo Se é muito difícil pra você Tente aos pouquinhos até fazer Pronto pra descer de trenó a grande colina? Eu estou pronto Você está pronto? Vamos lá Vamos lá Um, dois, três Foi divertido Legal É, a gente estava assim e... Uou! Ui! Isso foi incrível Foi realmente legal Oi, vizinho Feliz dia do floco de neve No dia do floco de neve Vamos ao jardim encantado Tem música de floco de neve Comida de floco de neve E nós montamos um show de flocos de neve E todos os vizinhos irão E você pode ir também Espere até você ver o que eu vou ser no show Olha! Está nevando! Feliz dia do floco de neve! Feliz dia do floco de neve! Feliz dia do floco de neve pra vocês! Olha, mãe! Está nevando! Olha só pra isso Está nevando no dia do floco de neve! Incrível! São tantos flocos de neve! Como esse floco de neve E esse floco de neve? Apenas pense Cada floco de neve é diferente É! Mas pra mim todos parecem apenas pequenos pontos É, mas se você puder olhar bem de perto Você vai ver que cada um é diferente Eu estou olhando bem de perto Hum... Esse aqui parece uma estrela E esse outro aqui parece uma pequena flor Flocos de neve são como as pessoas Eles podem até ser parecidos Mas no fundo são diferentes E cada um é especial Assim como você, Daniel Prontos para ir? Prontos! Vem com a gente! Está nevando, está nevando No dia do floco de neve São tantos flocos, quantos devem ser Todos especiais, como eu e você Os flocos vão caindo, dançando e brincando E o dia do floco de neve E o dia do floco de neve vamos comemorando Está nevando, está nevando Está nevando, está nevando No dia do floco de neve Está nevando, está nevando Está nevando, está nevando No dia do floco de neve Está nevando, está nevando Está nevando, está nevando E aí Legenda Adriana Zanotto